Olá, empreendedor! Estamos aqui mais uma semana na dica semanal do canal do Empreendedor da Mederô. Bom, hoje eu separei um tema muito legal para falar com vocês, que é mensuração de QPIs. Mas, já dizia o ditado que o que não é mensurado não pode ser gerido. Então, vamos pensar um pouquinho como que a gente consegue traçar um planejamento do que conseguir mensurar, o que você quer de melhoria do seu negócio, quais são os QPIs, quais são os índices necessários do seu negócio. Existem, sim, índices financeiros, mas também existem índices específicos do seu negócio para que você consiga entender e melhorar mensalmente o seu negócio como um todo. Então, para isso, eu entendo que vocês precisam realizar uma reunião sempre mensal para que você consiga traçar quais são as metas do próximo mês. E nessa meta, quando chega o final do mês, você analisa como foi o real versus o orçado que você planejou para aquele mês e você já planeja o mês subsequente. E daí você faz todo um planejamento de curto prazo, que a gente começou a perceber que com essa pandemia não podemos planejar mais do que três meses por termos, estarmos passando por uma era, estarmos passando, não, estamos entrando, já estamos já numa era completamente volátil e incerta. Então, para isso, os nossos planejamentos, eles não podem ser maiores do que três meses, ok? Então, fica aqui a dica para você. Quais são os seus QPIs, como você mensura eles e como você faz para melhorá-los, ok? A gente se vê semana que vem.